E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony estamos no ano de 2024 e hoje eu estou na área rural de Paraná City no Paraná e esse local aqui tá enfiado dentro do mato e aqui a casinha abandonada a história aqui pessoal aconteceu no ano de 1986 em há muito tempo atrás 38 anos mais ou menos e olha só a casinha tá aqui eu já vou entrar para mostrar aqui uma pequena garagem ó provavelmente aqui na época colocava uma carroça e a história aqui pessoal é a seguinte nesse local morava aí aqui um casal né o marido ele era campeiro aqui campeiro retireiro né tirava leite aí do gado também e cuidava do campo e ele andava muito a cavalo ele andava muito a cavalo aqui nesse local nessa região aqui na fazenda né aqui o banheiro e aqui a casa pessoal ele andava muito a cavalo ele tinha que correr o campo com cavalo e um dia o tempo tava fechado para chuva tava ventando bastante e aí o marido tava montado no cavalo e ele tinha que apartar o gado aí ele chegou aqui na frente da casa é montado né no cavalo e aí ele gritou a mulher chamou a mulher na porta a mulher chegou ele falou assim pega a capa pra mim mulher que vai vim água aí né e eu não não quero me molhar aí a mulher entrou aqui pegou a capa hora que ela foi entregar a capa pra ele a capa tava enrolada aquelas capa amarela de chuva né hora que ela foi entregar a capa pessoal a capa ela desenrolou a capa pra dar pra ele e aí o vento bateu e essa capa ela foi no olho da mula ele tava montando uma mula chucra e a mula disparou ele grudou ali no na rede ali né a mula deu um disparo ele grudou pra não cair antes ele tivesse caído mas ele não caiu o que que aconteceu a mula avançou pra frente e passou debaixo de um varal pessoal varal antigamente ó não era com esse fio aqui não ó aqui é arame liso o varal antigamente é eles faziam com arame farpado aqueles arame que tem é que fura né aqueles arame farpado e a mula passou debaixo do arame e aquele arame pegou no pescoço né do marido e cortou ali a gigular dele ali e ele caiu pra trás já se estribuxando se esperneando e ali mesmo ele faleceu infelizmente uma triste história que aconteceu aqui na década de 80 a mulher pouco pôde fazer né ela tentou socorrer o marido tentou estancar ali o sangue com uma toalha mas infelizmente o corte foi muito feio muito fundo e esse homem acabou falecendo a mulher ficou viúva sozinha aqui e ela teve que ir embora foi embora voltou para casa do pai e da mãe eles ainda não tinham filhos né eles eram praticamente aí recém casados estavam casados apenas há um ano e meio né infelizmente esse casal teve aí um final trágico né pessoal casamento não foi para frente pois o marido faleceu muito novo essa é a história aqui dessa casa uma casa simples que esconde essa história do passado deixa aí para mim o seu comentário meu amigo minha amiga se você é da época que faziam varal com um arame farpado deixa aí no comentário e se você é do sítio se você alguma vez montou em um cavalo arisco uma mula e essa mula é espantou com vocês ou espantou com alguma coisa deixa aí no comentário aqui o fogãozinho a lenha imagina quantas refeições foram feitas aqui né e a casa está resistindo ainda ao tempo porque é uma casa e de peroba agora deixa eu sair para cá eu vou mostrar a parte de cima mas antes deixa eu mostrar esse banheiro aqui para vocês ó aqui o vaso aqui a parte onde ficava o chuveiro local de colocar papel higiênico colocar sabão sabonete o tanque de lavar roupas o tanque de lavar roupas deixa eu sair para cá e quem me trouxe aqui hoje foi meu amigo fernando tá aqui atrás ó junto com o baltazar o baltazar tá ali também mas o o fernando o fernando conhece a região aqui e trouxe nós aqui né baltazar mostrar umas casas aqui para nós o fernando tem um canal né fernando fala um pouquinho do seu canal aí para o pessoal que quiser te acompanhar lá depois é meu canal é fb em busca de lentas né também tem o casal fb né então aí postando vídeo aí é isso aí alguma coisa na vida é tentar ver se nós conseguimos chegar lá né fernando é isso aí vou tem um monte que chegou né também chega devagarzinho vamos chegar a deus na frente e tudo dá certo aí você pode dar uma força lá no canal se inscrever deixar o like lá beleza o pessoal o mais antigo do meu canal vai lembrar do fernando fernando é andava bastante comigo antigamente aí uns três anos atrás o baltazar todo mundo conhece não precisa nem falar do baltazar ó o baltazar todo mundo conhece né a verdade comecei os meus vídeos lá fazendo né os vídeos com o marco exatamente faz tempo né faz uma época aí é porque quando eu abrir canal você já tinha canal já já está fazendo os vídeos juntos aí é isso aí novamente graças a deus aí o se encontrando assim cara né se encontrando de novo e graças a deus estamos com esse projeto aí tá certo então aí o barco né então tá bom fernando obrigado por você ter trazido nós aqui tá bom e lembrando que também já morei nessa região aqui para lá então tá bom é isso aí eu vou mostrar a imagem mais aberta para vocês terem noção aqui do local para vocês verem o local hoje tá aqui ó cercado no meio do mato e olha só a imagem que lugar fantástico é um abraço aí a cada um se chegou até aqui não esqueça de comentar compartilhar e deixar o like e se inscrever tchau amigos até o próximo vídeo esta é a tv pardal com marcos roni e as histórias que o povo conta e não se esqueça do vídeo e não se esqueça do vídeo e depois viajar o drugifen interest também E aí esta é a tv pardal com marcos roni e as histórias que o povo conta E aí Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony.